Está no ar o Jogo da Empatia e a gente já começa agradecendo a sua audiência, a sua parceria e a sua torcida também. Nós temos convidados especiais que jogam com a gente hoje e eu já começo apresentando a Tatiana Costa, que além de cantor também é influenciadora digital. É isso aí, um prazer estar aqui no Jogo da Empatia, um jogo desafiador, mas muito divertido, viu? O desafio aqui nesses temas aqui é maior em alguma área? Ah, eu acho que em todas, igual, sempre dá um friozinho na barriga, qualquer assunto, você não sabe a pergunta que vai vir, né? Então tá certo, mas você vai ter a ajuda de alguém que eu quero que você apresente agora pra gente. Então eu vou apresentar pra vocês o integrante da Equipe Amarela, Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, um olá pra todo mundo. E aí, Ricardo, você fala de que lugar do Brasil? Eu falo de quatro barras na região metropolitana de Curitiba. Que legal, Curitiba. Vocês fazem parte do time Amarelo, que representa a região sul do país e também que trazem aqui a representação de um projeto social que a Adra desenvolve. Eu quero que você fale um pouquinho agora desse projeto. O projeto social que a Adra desenvolve é o Nova Vida na região sul, como o João falou. É um projeto que assiste as famílias migrantes que chegam ao Brasil, da Venezuela e dos países também ao entorno do Brasil. Esse projeto ajuda nas necessidades básicas, assim que essas famílias chegam ao Brasil. E ajudam também a elas serem integradas no mercado de trabalho. Então elas promovem cursos onde vão estar profissionalizando essas pessoas. Elas também fazem planos de negócio pra que eles possam empreender aqui no seu novo país. Então pra que eles possam viver com mais dignidade com o seu próprio trabalho. E nesse projeto já foram ajudadas mais de mil famílias. Uma benção, não é? Vida nova, novas oportunidades, um recomeço pra muita gente, né? É isso aí. Nós estamos prontos aqui, equipe pronta, mas antes eu quero mostrar pra vocês as regras do jogo. Você talvez já saiba as regras do nosso game solidário, mas eu vou te relembrar. O capitão e o participante de casa jogam juntos para marcar a maior quantidade de pontos para o projeto social. O capitão gira a roleta e define quem responde a pergunta da vez. Lembrando que ele só pode responder no máximo duas. Eles vão ter 30 segundos para responder. Cada acerto vale 10 pontos pro time. Vamos jogar? Continuando aqui então, Ricardo e Tatiana. Vamos começar. Agora é com vocês. Roleta é sua. Vamos ver qual tema cai pra Tatiana e o Ricardo. Geografia. Tatiana, quem responde você ou Ricardo? Como sempre, eu dou honra pro meu convidado. Ricardo pode responder. Então tá certo. Vamos lá, Ricardo. Pergunta pra você. Quem nasce em Salvador é... Alternativa A, Soteropolitano. 10 pontos pra Tatiana e Ricardo. Segunda rodada da nossa roleta. Vamos lá, vamos lá. No Jogo da Empatia, no Revista Novo Tempo, que aliás é um jornal que só traz boas notícias. Geografia novamente. E aí, quem responde você ou Ricardo? O Ricardo. Então vamos lá. Ricardo, pergunta pra você. Qual desses países não está em uma ilha? Qual desses países não está em uma ilha? A resposta é a alternativa C, Irlanda. Não. A Irlanda é a alternativa B. C é Líbia. Vou repetir pra você. Desculpa, é a Líbia. É a Líbia. Ok, posso confirmar a alternativa C? Pode confirmar. Então tá certo. Resposta correta. 20 pontos pra o time amarelo, que hoje aqui é representado por Tatiana Costa e pelo Ricardo. Vamos lá. Vamos lá? Pode rodar a terceira vez então, Tatiana. Vamos ver qual tema cai e quem responde a próxima pergunta. Yes! História. Quem responde? O Ricardo. Então tá certo. Ricardo, pergunta pra você. Qual foi o primeiro homem a viajar para o espaço? Qual foi o primeiro homem a viajar pelo espaço? Alan Sheffard. Yuri Gagarin. Alternativa B. C. John Glenn. Ou D. Neil Armstrong. Vamos lá? Qual foi o primeiro nome? Como? Alternativa B. Yuri Gagarin. Então tá certo. Tá certa a resposta dele e tá certo que vocês têm mais 10 pontos no jogo. Estamos com quantos? 30 pontos. 30 pontos. Nós vamos agora pra quarta rodada da roleta. Ufa! Vamos lá. Respira e roda a roleta, Tatiana. Qual a sua? Tá, então se vai parar nossa roleta e parou em história novamente? E aí, quem responde? Ricardo. Então tá certo. Ele é professor de história, como que eu vou me atrever a responder? Então, né? Vamos lá. Onde é considerada um dos berços da civilização do quarto milênio antes de Cristo? Onde é considerada um dos berços da civilização do quarto milênio antes de Cristo? A. Mesopotâmia. B. Cisjordânia. C. Beirute. D. Bagdá. Alternativa A. Mesopotâmia. 40 pontos. Para a Tatiana e para a Ricardo. Uhul! Não pode gritar, né? Aqui, fazer assim... Pode comemorar, pode comemorar, porque afinal de contas vocês estão indo bem demais no jogo. Ai, 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 40 pontos. Roleta para a última rodada, Tatiana. Vamos lá. Vamos ver o que a roleta reserva do quarto. A roleta parando e vai parar em Bíblia. E agora, quem responde? Eu vou deixar o Ricardo. Ricardo? Eu sou o Ricardo. Então vamos lá. Ele fala assim, acertei todas. A gente tá... Eu rodo a roleta e você acerta. Então vamos lá. Parceria, parceria. Pergunta. Qual rei de Israel cometeu suicídio? Qual rei de Israel cometeu suicídio? A. Saúl. B. Jeroboão. C. Josias. Ou D. Uzias. 30 segundos. Alternativa A. Rei Saúl. Posso confirmar? Pode confirmar. 50 pontos. Para a Tatiana e para o Ricardo. Ricardo, obrigado, viu, rapaz? E você ter aceito esse desafio de brincar com a gente, mas com um cunho social, porque o prêmio Quem Leva é o projeto que vocês estão representando. Agradeço muito a oportunidade, muito legal, principalmente por poder ajudar aqui com vocês. Que legal. Tatiana, obrigado por participar do nosso jogo. É um prazer, uma alegria. Acho que a roleta foi bem legal, bem bacana com vocês. Acho que eu vou levar ela para casa. Fazer mais carinho nela, levar ela para casa. A gente termina por aqui, um abraço para você, tchau. Eles precisavam de três respostas certas e acertaram logo cinco. Com um total de 200 pontos, a equipe amarela do projeto Vida Nova conquistou o primeiro lugar e é a grande vencedora do jogo da empatia. Parabéns!